Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa próxima aula aqui de expressões regulares. E hoje a gente vai ver os grupos, tá? E aí eu tenho uma surpresa para você. Na primeira aula, eu mostrei esse texto aqui, escrevi lá uma expressão regular, que casou com esse texto e transformou ele, tá? Transformou ele em HTML, ele era Markdown e virou HTML. A gente vai fazer a mesma coisa agora, tá? Só que eu vou fazer devagar, explicando, e você vai ver que tem pouca coisa aí que você não sabe ainda. Só o conceito de grupos. É a única coisa aqui que tem que você ainda não sabe. O resto você já sabe. Para isso, o que eu fiz aqui? Olha só. Eu troquei, cliquei aqui, ó. Aqui tem o Match, que era o modo que a gente estava usando, tá? Em que você escreve a expressão aqui, desse jeito. E aqui tem um modo de substituição. Então, você escreve a expressão e escreve aqui pelo que você quer substituir. E ele faz o replace que mostra aqui embaixo, tá vendo? Seria como, em JavaScript, eu chamar .replace, passando a expressão regular e passando a substituição como o segundo parâmetro, legal? Então, vamos lá. Aqui, olha só. Eu preciso casar... Vou no Mac primeiro para a gente encontrar os elementos. Então, eu preciso casar com abricolshake, mas se eu abricolshake, eu estou criando um grupo. Então, eu quero escapar isso aqui. Ele tem que perder os superpoderes. Barra, abre, colshake. Olha lá. Perdeu os superpoderes. Seguido de qualquer coisa, seguido de fecha colchetes. Olha só. Aqui embaixo deu certo. Aqui em cima, não. Por quê? Porque ele começou no primeiro colchete e foi seguido de qualquer coisa até fecha colchetes. E as expressões regulares, elas são o que a gente chama de gulosas. Então, se tiver mais para... Se ele conseguir fazer mais abrangente, se tiver mais caractere, que ainda casar com o que eu estou procurando, ele não vai parar aqui. Ele vai até onde der. Então, tem como eu tornar ela menos gulosa? Tem. Depois do asterisco ali, eu posso colocar uma interrogação. Olha lá. Ela ficou menos gulosa. Está vendo? Mas, mesmo assim, isso poderia dar problema se eu tivesse um colchete perdido aqui. E ele vai pegar meu colchete. E não é isso que eu queria. Então, aqui, ao invés de ponto, eu vou criar uma lista. Que a lista poderia ter, por exemplo, de A a Z e de A a Z. Veja lá. Deu certo. Está vendo? Mas não deu certo aqui embaixo. Por quê? Porque pode ter espaço. Aí eu vou ter que pôr um espaço. Mas podia ter número também, né? De repente. Podia ter vírgula. Podia ter... Sei lá o que pode ter aqui dentro. Eu sei o que não pode ter. Não pode ter o quê? Colchete. Então, essa lista aqui, ela vai ser uma lista negada. E o que eu vou pôr dentro da lista? Abre colchete e fecha colchete. Só que esses caractérios são especiais. Então, eu tenho que escapar. Assim. Nossa! Que código monstro! Calma! Vai devagar. Eu sei que parece assustador, mas não é. Olha bem. Aqui eu tenho um escape do caractere de colchete. Isso significa um colchete literal mesmo. E no final, eu tenho um outro colchete literal. Então, tudo que eu encontrar vai começar e terminar com colchete. Aqui, ó. Começou e terminou. Começou e terminou. Beleza? Dentro dos colchetes, eu vou ter o quê? Vou ter uma lista negada. E essa lista negada vai aparecer asterisco vezes. E eu posso tirar a interrogação. Não está fazendo a diferença. Asterisco vezes. Então, a lista... Esses caracteres aqui vai aparecer um ou mais deles. O que são? São uma lista que não contém um colchete escapado, né? Que é o colchete literal e o fecha-colchete escapado. Então, é uma lista que não contém colchetes. Então, eu estou procurando por abre-colchete, mas qualquer coisa que não seja um colchete até encontrar o fecha-colchete. Pegou isso aqui, ó. Vou fazer uma coisa parecida agora, só que com parênteses, tá? O parênteses também é um caractere especial. Olha lá. Ficou vermelho, está vendo? Então, eu vou escapar ele. Seguido de parênteses, seguido de qualquer coisa, seguido de fecha-parênteses. E aí, eu tenho o mesmo problema com qualquer coisa lá, está vendo? O meu qualquer coisa foi abrangente demais. Foi até o outro lado lá. Pegou o que não devia e tal. Aqui, eu vou só pôr uma interrogação. Muito bem. Então, a gente viu dois conceitos aqui. A lista negada, né? A gente usou ela com escape aqui, recapitulou esse conceito e viu a interrogação depois do asterisco aqui, tá? Lembra? A interrogação depois de um caractere qualquer tornaria aquele caractere opcional. Lembra disso. Eu posso vir aqui e botar uma interrogação e eu estou dizendo que isso aqui é opcional. Ok? Não é isso. Quando eu coloco a interrogação depois do asterisco, eu não estou tornando o asterisco opcional, porque o asterisco não é um caractere. Ele é um multiplicador. Ele é o multiplicador do caractere anterior. Então, quando eu ponho a interrogação, eu estou tirando esse multiplicador do modo pé na jaca e colocando ele num modo mais moderado, num modo temperança. Então, quando eu ponho só o asterisco, ele vai pegar tudo que vai pela frente. Quando eu ponho com interrogação, ele vai pegar o mínimo necessário. É isso aí. Legal? Beleza. Até aqui, aqui não tem nenhum conceito realmente novo, né? Agora eu vou colocar parênteses, sem escapar. Não é o parênteses literal. Vou botar um parênteses aqui e vou fechar esse parênteses aqui, ó. E aí, veja que o meu parênteses ficou verde, né? E dentro da minha expressão, ele pintou de verde um pedaço dela. Tá vendo? Que é onde tinha o texto ali com os colchetes. Eu não quero texto com colchetes. Eu quero texto sem os colchetes. Quero só a parte de dentro. Só isso aqui do texto. Então eu vou mover esses parênteses de lugar, né? Esses parênteses aqui, eu vou colocar ele pra dentro do colchete. E olha lá o que aconteceu. O colchete ficou de fora agora aqui, tá vendo? Ficou verdinho, só a palavra markdown e o outro colchete. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eita, sai daí. Aqui. Então olha lá, a palavra markdown, a palavra html e a expressão site da viz ficaram verdes, né? É isso que os parênteses fazem. Eles criam um grupo dentro da minha expressão regular. Agora aqui eu vou colocar parênteses novamente. Olha só. Abri parênteses aqui. Fechar aqui. Então dentro dos parênteses escapados, que são os meus parênteses literais, eu coloquei aqui também parênteses. E isso aqui criou um segundo grupo. Então agora eu tenho dois grupos. Dentro de cada resultado, aqui ó, site da viz é um grupo. Tá vendo que ele tá colocando ali no preto ali, ó. Grupo 1, site da viz. E o endereço do site é outro grupo. Tá lá, ó. Grupo 2. Legal? Então eu vou colocar em modo de substituição e vamos fazer o replace aqui. Eu vou trocar isso aqui por a hf igual barra a. Desse jeito. Só que aqui onde tá a aspa dupla, eu vou colocar o conteúdo do segundo grupo. O barra 2. é dólar 2. Em javascript é dólar 2. Depende da linguagem, pode ser barra ou dólar, tá? No vi é barra, no javascript é dólar. Tanto faz, né? Não faz muita diferença. Isso aqui não é a expressão regular, mas é a string de substituição. Então, coloquei o dólar 2 ali e aqui eu vou colocar dólar 1. Deixa eu tirar esse parênteses, esse colchete aqui que ele tá só atrapalhando e dá uma olhada aqui embaixo. Eu tenho HTML. Veja aqui o primeiro link, a, href igual, https, blá, blá, blá. Markdown, barra a. boniquinho, do jeito que tinha que ser, tá vendo? Aqui embaixo o outro link e assim por diante. Beleza? Vamos fazer um outro exercício com isso aqui, só pra ficar claro o conceito de grupos. Vou limpar tudo. E vou colocar aqui novamente um csv. E aí 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 Muito bem. A minha expressão regular agora vai ser o seguinte. Eu vou ter um grupo. Já vou começar pondo os grupos aqui, olha só. O meu grupo vai conter A, A, Z ou A, Z asterisco. Asterisco não, né? Vamos colocar mais aqui. Tem que ter no mínimo um. Seguido de uma vírgula. Seguido de outro grupo com dígitos. Seguido de vírgula, seguido de um outro grupo. Esse outro grupo aqui vai conter A, Z A, Z Ou 0 a 9 Seguido de outra vírgula Seguido de Ponto asterisco Para pegar o endereço do e-mail ali Pega todo o final. Beleza? Então, estou capturando cada campo aqui do meu CSV Num grupo diferente. E agora aqui eu vou Escrever assim Com Dólar 2 Anos Dólar 1 Está feliz De participar do Grupo Dólar 3 Para falar com ele Dólar 4 Beleza? Então, olha o que a gente fez aqui Que simplesinho Li o CSV Transformei em um texto aqui Fiz uma mala direta aqui com o meu texto Simplesmente colocando os grupos da minha expressão regular Legal? Espero que a essa altura a expressão regular aqui esteja bem clara para você Não tem problema Se tiver com dúvida Para Revisa Lê com calma O começo é assim mesmo Vai valer a pena Vai valer a pena Vai lendo isso aqui Vai pegando o jeito Chega uma hora que isso fica muito simples Fica muito fácil De você entender Beleza? É isso aí Manda comentário para a gente Fala o que você está achando Você está conseguindo entender Acompanhar os vídeos Está valendo a pena Espero que esteja sendo útil Mas Dá feedback para a gente Até para os próximos cursos que a gente for gravar A gente saber como é que está indo Diz o que você está achando Beleza? Semana que vem tem mais vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau